E aí galerinha do YouTube, bom dia, boa noite ou boa tarde, beleza galera? Hoje eu venho aqui com uma nova videoaula que é como tirar um kit, é, como tirar legs, legs do seu GTA, beleza? É um kit galera, um kit anti-legs para o seu GTA Sanders, lembrando do GTA Sanders, beleza galera? Esse kit anti-legs, esse kit anti-legs, ele é um kit que tira os legs do seu PC e que faz o desenvolvimento do seu GTA rodar um pouco mais melhor, tá galera? E tirar aqueles erros chatos, tá galera? Pra gente que tem um PC um pouco fraco, beleza? Aquele PC fraco, a gente que não tem muitas condições de comprar um PC bom, esse aqui é um kit anti-legs pra ajudar a sua placa de vídeo, tá galera? Rodar o GTA, que é um pouquinho modificado também, beleza galera? E lembrando, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá galera? Eu agradeço aí pelos 21 inscritos, tá galera? Pelas 1.372 visualizações, tá galera? É, lembrando, esse banner que tá aí no meu site, esse banner que tá aí no meu canal é do meu site, tá galera? É, eu fiz um vídeo faz um dia atrás, é como baixar um kit, é sendo desmodificado para PC fraco, beleza galera? Espero que gostem aí, se gostou dessa vídeo aula, deixa um gostei, tá galera? Se inscreve no meu canal, por favor, vamos ajudar aí nosso canal a crescer, e nosso site também, tá galera? Pedidos de vídeo aula, pode fazer pedidos aqui, é, editando aqui, tá apertando o ENTER aí, tá galera? Deixa nos pedidos aí, pra mim sempre tá fazendo vídeo aula, que de vez em quando eu fico sem e-mail e sem ideia. E essa vídeo aula, lembrando que essa vídeo aula aqui, é pra esse parceirão aqui ó, um moleque que fortalece o nosso trabalho, que se inscreveu no nosso canal, acho que até deu um gostei no nosso vídeo, ele baixou o GTA e gostou. E lembrando, esse GTA aqui é pra PC fraco, logo logo aí vou, tá fazendo, tá modificando o GTA para PC um pouco mais forte, tá galera? É, esse cara aqui ó, o, esse jovem aqui, o Igor, Igor Gomes, beleza Igor Gomes? Ele perguntou aqui, cara, é, valeu, funcionou direitinho, muito bom mesmo. É, agora ele tá perguntando pra mim aqui, se tem como eu dar uma dica pra ele, pra parar de dar um pouco, parar um pouco de travar, eu queria jogar ele sem travar, disse que ele viu aqui, beleza? Eu vou te ajudar agora aí, Igor Gomes. É, esse kit aqui de anti-legs galera, lembrando, esse kit aqui, não fui eu que fiz ele, esse kit aqui eu achei ele num link aí, baixei ele pro meu PC e gostei, tá galera? O PC não é muito bom também não. Vamos, vamos, vamos parar de conversinha e vamos aí se, é, se inscrever no canal, beleza? Vamos aqui salvar o kit anti-legs já, beleza? Vamos dar um clique, dois cliques aqui como administrador, vamos dar um executar, tá galera? Vamos esperar, aguardar aí. Lembrando, eu vou deixar todos os créditos dos caras aí pra vocês, beleza? Aí ó, é, área de docinho, deixa na área de trabalho, vai ficar mais fácil pra você trabalhar, tá galera? Vamos dar um extrair, extrair o processo, pronto. Após extrair, vai aparecer uma pastinha tipo igual a essa, tipo não, igual a essa. Vamos dar dois cliques nela e abrir, beleza? Vamos vir aqui no, atalho do seu GTA aqui na área de trabalho, vamos dar um clique, com o botão direito, vamos clicar aqui em, abrir, é, no local do arquivo, beleza? Vamos dar um clique aqui e vamos abrir, abriu, beleza? Vamos pegar esse kit aqui ó, o kit, vamos arrastar, arrastar não, mover não, é, primeiramente galera, primeiramente, nesses arquivos aqui ó, que tá em pequenininho aqui ó, vamos pegar e vamos fazer uma pasta aqui ó, na área de trabalho, escrito backup, beleza? Backup. Ou senão vocês colocam nova pasta mesmo, se vocês não querem escrever, deixa a nova pasta e dá um enter, tá? Vamos dar um enter e vamos pegar esses arquivos aqui, eu não vou arrastar porque eu não preciso que eu já fiz isso e deu certo no meu. É, vamos arrastar aqui, vamos mover pra cá, não mover não, copiar tá galera, copiar pra cá, vamos dar o control C e copiar, beleza? Após fazer isso, você já tá salvado lá sua GTA, bem dizer, se dá algum erro, você tá com sua GTA salvo ainda, beleza? Sua GTA tá em normal ainda. Vamos dar um, dois cliques aqui no kit ó, vamos dar um extraio, sim parar todos, beleza galera, já era. Tiramos o lag do seu PC, mas antes de executar o GTA, vocês vêm aqui ó, cliquem com o botão direito, propriedades, compatibilidades, os seus vai tá sem essa caixinha marcada, vamos marcar essa caixinha e vamos dar um aplicar, beleza? Vamos dar um ok e vamos executar toda vez que quando for jogado a galera, o GTA, vamos dar um executar nesse aqui, beleza? E vamos amenizar e vamos executar o GTA. E vamos executar o GTA, eu não vou executar o GTA, senão vai ficar uma videoaula grande e besta, tá? Não precisa executar GTA, beleza? Pode confiar galera, esse kit aqui melhora muito o rendimento do seu PC, beleza galera? Até a próxima videoaula, não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, tá galera? Nosso canal que tá começando agora, tem poucos inscritos. Eu peço pra você se inscrever se gostou da videoaula. Se você não gostou, escreve aí, dá um comentário aí na videoaula, em todas as videoaulas aí nos meus vídeos. Ou se você quiser deixar aqui na discussão também, que se você não gostou de algum vídeo, pode deixar também. Tá galera, que eu pretendo melhorar. Pedidos de videoaula galera, pode fazer aqui ó, nessa página. Vou tá deixando o link dessa página na descrição do vídeo, beleza galera? Até a próxima videoaula, fique com Deus, até mais. Transcrição e Legendas por Quintal